Sexta-feira, cê sabe, é dia de agenda musical e a nossa agenda hoje corta pro Vale do Aço. Quem participa é o cantor Fábio Roberto, vocalista integrante da banda que eu gostei do nome, Compadre Nestor. A Gisele tá ao vivo com ele, ela vai conduzir. Eu quero saber primeiro desse nome, Gisele. Compadre Nestor. Ô, comadre Gisele, conta pra mim, por causa de que esse nome? Ô, comadre Nico, pois é, sexta-feira e a gente aqui, ó, dia de música e hoje a gente vai, ó, do MPB ao rock. Você perguntou aí sobre de onde surgiu Compadre Nestor, o nome dessa banda. Quem vai falar pra gente sobre o nome da banda é o Fábio Roberto, vocalista da banda. A banda tem cinco integrantes, Nico, mas, né, hoje a gente só tá aqui com o Fabinho. Eu vou chamar o Fabinho porque ele é conhecido, famoso aqui como o Fabinho. Fabinho, o Nico perguntou agora por que que a banda recebe esse nome, Compadre Nestor. A gente fala muito de Compadre, Comadre, mas por que atribui esse nome à banda? É, boa tarde, gente. Fábio aqui. Seguinte, resumidamente, o nome da banda, na época, a gente tava em formação de outra banda que nós tínhamos, antes do Compadre Nestor, e a gente não tinha um nome, né, geralmente o nome de banda é nome feio, nome estranho, né? E o Júlio, que é o guitarrista do Compadre, trabalhava no centro e, nessa ocasião, a gente procurando o nome, entrou uma senhora daquelas que fica ali na pracinha aqui do centro da nossa cidade, né, que gosta de tomar uma, meia chapada, falando, ah, que esse cavalo é do Compadre Nestor, não mexe nesse cavalo, nunca é do Compadre Nestor. Dentro da loja, onde o Júlio trabalhava, sendo que não tinha cavalo, não tinha nada. O patrão do Júlio, naquela época, virou pra ele e falou assim, ah, você tá procurando um nome pra sua banda, que tal Compadre Nestor? E o nome do Compadre Nestor é esse. Vocês conseguiram descobrir quem é o Nestor? Sim, juro, juro, a gente foi tocar em algum momento, né, depois disso, na cidade de Antônio Dias, que é próximo nosso aqui, e a gente, não, aí ela falava, né, que o Compadre Nestor era de Antônio Dias, que o cavalo dele, aí um dia nós fomos tocar em Antônio Dias, conversando com o pessoal que tinha contratado a gente, e o cara, não, tinha um Compadre Nestor que sim, ele gostava de ficar nos botecos aí bebendo uma cachaça, eu acho que era outro cachaceiro lá. E o Compadre Nestor cantava, tocava ou não? Não, acho que não, ele só gostava de tomar uma mesmo. E aí, então, vocês conseguiram, começaram, né, a carreira com esse nome, Compadre Nestor, a banda, e qual o estilo musical que vocês iniciaram na época? Já com MPB ou já foram direto pro rock? No início, o nome foi um pouco meio difícil de aceitar, porque a galera não levava muito a sério, mas eu acho que com o passar do tempo, né, o nome foi ficando forte, e a gente mostrando o nosso lado de trabalhar com a música, que sempre foi levar a música autoral e fazer algumas versões, a gente sempre fez muita versão, a gente sempre misturou muito, na verdade, né, a gente é brasileira, tem tantos ritmos que a gente pode tocar, nós temos o viés de rock, de MPB, de reggae, mas faz aquela mistureba. Eu acho que o estilo do Compadre Nestor não existe um estilo assim, ah, é isso, é uma junção de várias coisas que nós gostamos, nós, membros, gostamos e fazemos, isso fica, acredito, explícito nas músicas que a gente escreve, nas músicas que a gente grava, as nossas autorais, né? Vamos começar a ouvir, então, um pouquinho, então, Fabinho? Vamos, vamos sim. Em 2018, um pouco antes da pandemia, né, 2018 não, 2020, a gente estava no início da pandemia, a gente fez uma live e a gente foi e gravou a nossa última canção de trabalho, que se chama Meu Caminho, que é assim, Nem tudo que eu acho estranho, eu observo de novo, de novo eu vejo, tipo aquele riso seu com o pôr do sol, era mais que sedução, mágica de uma canção, Em minha memória, Eu sigo na fé, Eu acredito, O caminho me conduz, Me iluminando na escuridão, O caminho que é teu, Sei que vai de contra o seu, Ah, que delícia, Fabinho. Olha só, MPB também, né? Vocês manjam bem de MPB e vamos tocar um pouquinho aí para a galera sentir também outro repertório da banda, mas antes me fala aqui, são quantos anos de estrada? Com o Padre Nestor, a gente iniciou em 2006, então, esse ano a gente está fazendo 16 anos, na verdade, a gente iniciou para tocar em festivais, a formação praticamente é a mesma daquela época, tivemos algumas trocas de membros nesse decorrer desses 16 anos, mas a gente iniciou ali, a gente estava com 18 anos de idade, eu e a galera, a gente era mais ou menos, a gente é da mesma faixa etária, e a gente iniciou tocando em festivais, na época tinha um Unileste ali, um Jovens Bandas, né? Que era você tocar música autoral, acho que isso também influenciou o Padre Nestor a esse viés de músicas autorais. Na verdade, a gente, no nosso show, a gente toca duas horas, por exemplo, um show nosso normal, mas a gente toca músicas de grandes clássicos, da nossa música brasileira, algumas coisas internacionais, e toca as nossas canções autorais também. Como a banda não está aqui, fala para a gente a composição da banda, como é que é. Tá. Na guitarra é o Júlio, no teclado é o Vitinho, na bateria é o Bill e no contrabaixo, o Rodrigão. E hoje, você aqui, o Fabinho, o Nico, ele está aqui no violão, também vocalista da banda. E agora, eu gostaria de ouvir um MPB. Eu sou apaixonada com MPB. Vamos, Jorge Vercílio, pode ser? Não, amor. Faz um tempão Que eu não dou asa Pode cantar. Ao meu coração É você meu lugar Quando tudo por um fio está A saudade bateu foi que nem maré Quando vem, de repente, de tarde invade e transforma Esse bem me quer A saudade é que nem maré Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir De voltar todo dia Pro seu calor Nada vai me levar do amor Lembrei, Clube da Esquina Jorge Vercílio, que amo Muito bom Muito bom, né? A gente tem um acervo musical gigantesco No nosso país, né? De vários e grandes artistas Muitos, muitos, muitos A gente é muito influenciada O Compadre Nestor É por isso que eu acho que É difícil de respeito Entendo algumas pessoas Algumas bandas Que tem um estilo Ah, eu sou rock and roll O Compadre Nestor A gente sempre, sempre foi essa mistura E eu acho que é legal Vocês acham difícil ainda hoje MPB, rock Concorrendo com outros Estilos musicais? Você acha que ainda tem espaço? Olha, eu sou suspeito Para falar assim Bem de verdade Eu falo isso muito Com os meus amigos Porque eu sou amigo Da galera geral aqui De Patinga, assim Da nossa região Vale do Aço A galera do Pagode A galera do Sertanejo A galera do Trash Metal A gente do Pop Do Rock Do Reggae Cara, eu toco tudo Final de semana Três, quatro vezes Tem uma agenda muito Graças a Deus Muito corrida De tocar bastante Eu sempre falo Para todo mundo Cara, tem espaço Para todo mundo A gente vê, né? Que o Sertanejo Hoje em dia Está mais na Está em todos os meios De comunicação Com maior volume Digamos assim Mas cara Tem espaço Para todo mundo Você só tem que acreditar Naquilo que você faz Eu acredito assim Se você acredita nisso E leva a sua verdade A minha verdade é essa Cantar Pop Rock MPB Eu cresci Meu pai Influências Escutando Sertanejo Sei cantar todas Mas Chegou a um certo momento Da minha vida Que eu falei assim Cara, é isso que eu gosto E meu timbre de voz também Mas eu que gosto, né? Fabinho Agora, vem cá Quando você está tocando Nos bares E casos de show Um trechinho De uma música Mais pedida pela galera Um trechinho Raul Quantas vezes, Pedro Você fala Sempre toca, Raul Sempre a se queixar De solidão Quem te fez com ferro Fez com fogo Pedro É pena que você não sabe não Refrão Pedro Onde você vai Eu também vou Pedro Onde você vai Eu também vou Mas tudo acaba Onde começou Raul, todo mundo pede, velho Nossa, é demais É unânime É unânime Agora só Olha só Fabinho A gente está encerrando já aqui Eu vou pedir para você Encerrar com a música De autoria Sua E também da banda Eu já vou me despedir aqui do Nico Nico, olha Um excelente fim de semana para você Para todos os nossos telespectadores aqui E eu vou encerrar o programa com o Fabinho Ele vai dar aqui uma palinha Um trecho Um tanto generoso De uma música autoral De trabalho dele Um grande abraço a todos Para você, Nico Para todos os nossos telespectadores Vamos embora, Fabinho Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos vocês Com Deus O mundo está virado Eu estou nele de cabeça para baixo Tentando me manter na posição Tentando me manter Eu sigo sem olhar para trás Não diga que não sou capaz A minha fé Nove montanhas Eu sei que a vida não é fácil não Fabinho Da banda Compadre Nestor Obrigado, Gisele Obrigado a turma do Vale do Aston Vamos sair com essa música gostosa aí Papai de Sal Dando vida e saúde Estaremos de volta na segunda-feira 11h50 Pontualmente O Saulo chega com o MGR4-655 Obrigado, equipe Tchau, família Deus te abençoe O mundo está virado E eu estou nele de cabeça para baixo Tentando me manter na posição O mundo está virado E eu estou nele de cabeça para baixo Tentando me manter na posição Tentando me manter Segue a gente lá no Instagram No YouTube Todas as nossas canções disponíveis No Spotify, no Deezer Todas as plataformas Muito obrigado pelo espaço, viu? O mundo está virado